Sexta-feira 8 de março de 2019, hoje é o dia internacional da mulher. E nós estamos no ar com o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Vamos aos destaques desta edição da Rádio Nossa Cidade. Rádio Nossa Cidade Trem do Idoso, segunda edição do Mutirão acontece no setor leste da cidade. Programa Municipal de Incentivo à Cultura aprova mais de 100 projetos. Cidadania, começa na próxima segunda-feira a Semana do Consumidor. E tem uma reportagem especial em homenagem às mulheres nesse dia internacionalmente dedicado a elas. Essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Mello. E com Renato Faria na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você. Ellen Mello, meus parabéns que você tem um dia maravilhoso em sua homenagem. Muito obrigada, Renato. E também desejo essas felicitações a todas as mulheres que estão nos ouvindo. Principalmente também as nossas servidoras públicas. Então, em seu nome, eu parabenizo todas as nossas queridas mulheres que fazem o mundo ser tão melhor graças a elas. Lembrando a você que a Rádio Nossa Cidade entra no ar de segunda a sexta-feira pelo sistema de áudio da Prefeitura de Uberlândia. E também estamos ao vivo no Facebook. Você pode enviar a sua sugestão ou sua pergunta que a gente vai atrás das respostas. E traz pra você aqui na programação da Rádio Nossa Cidade. Além disso, todos os nossos programas podem ser ouvidos pelo Spotify. Basta buscar por Prefeitura de Uberlândia no aplicativo. Rádio Nossa Cidade. Vamos de notícias. Segunda edição do Trem do Idoso acontece na próxima terça-feira. O trabalho de acolhimento permanente às pessoas acima dos 60 anos busca identificar e cadastrar os idosos. O objetivo é garantir direitos. Dessa vez, a ação é concentrada na população do setor leste da cidade. As atividades acontecem no próximo dia 12 de março, das 8 da manhã até 1 da tarde, na Arena Sabiazinho. O mutirão é um processo que ajuda as equipes a atuarem de forma integrada para garantir ainda mais qualidade de vida, autonomia e independência aos idosos. O trem do idoso é composto por 12 estações. Ao chegar na Arena Sabiazinho, todos se dirigem à primeira estação para o credenciamento e recebimento da caderneta da saúde da pessoa idosa. A partir daí, os participantes viajam pelas outras 11 estações. Em cada uma delas, há um serviço ou um atendimento diferente. Avaliação corporal e muscular, além de outros testes e exames de saúde, prevenção de quedas, dicas para melhor uso e armazenamento de remédios. Informações sobre alimentação saudável e sobre os direitos da pessoa idosa, saúde bucal, orientações sobre zoonoses, ISTs e imunização. Tem também atividades de lazer e bem-estar. Então, não se esqueça, o trem do idoso é na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã, na Arena Sabiazinho. Programa Municipal de Incentivo à Cultura aprova mais de 100 projetos. São exatamente 109 projetos. O resultado é quase o dobro do número atingido pela seleção em 2018, quando foram aprovadas 65 propostas. E o recurso disponibilizado para a área também cresceu, saltando de R$ 3,6 milhões aplicados nos últimos dois anos para R$ 5,6 milhões em 2019. Pouco mais de R$ 3 milhões desse valor são do Fundo Municipal de Cultura. O restante do recurso é de incentivo fiscal. Uma área com aumento considerável de projetos inscritos e aprovados no PEMIC foi relacionada às culturas afro-brasileira, indígena e demais etnias. Então, podemos ter certeza de que vamos noticiar muitas ações culturais aqui na rádio nessas e em outras áreas nos próximos meses. Ainda falando de cultura, na próxima segunda-feira começa o prazo para os interessados em se inscreverem no projeto Boca de Cena. É possível inscrever performance em artísticas no foie ou no palco italiano do Teatro Municipal. Serão selecionados até 24 grupos, sendo 12 para cada modalidade. Mas atenção que o prazo é curto, hein? As inscrições começam na segunda-feira e terminam na sexta, dia 15 de março. Os interessados podem conferir o edital que já está publicado no nosso portal www.uberlandia.mg.gov.br A seleção será feita por uma comissão formada por membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Procon promove a Semana do Consumidor a partir da próxima segunda-feira. O Dia Mundial do Consumidor é 15 de março, mas a semana inteira será de ações organizadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor. As atividades serão na sede do Procon, também na Praça Tubal-Vilela e na Câmara Municipal. Todas as ações, claro, são gratuitas. Então fique atento à programação. Na segunda-feira, os consumidores que desejam resolver pendências financeiras com as companhias telefônicas devem ir até a sede do Procon, na Avenida Afonso Pena, número 1612. Na terça-feira, o atendimento é voltado àqueles que necessitam de auxílio no atendimento junto à Unimed Uberlândia. À noite, uma parceria do Procon com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal promove uma palestra com o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador regional do Procon Estadual, Dr. Fernando Martins. Na quarta e na quinta-feira, o Procon Móvel estaciona na Praça Tubal-Vilela. Além dos atendimentos habituais, haverá ainda diversas atividades envolvendo as secretarias municipais de saúde, desenvolvimento social, meio ambiente, trânsito e transporte, cultura e também ações organizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. No encerramento da Semana do Consumidor, tem o Feirão Limpa Nome. O objetivo é auxiliar os consumidores a fazerem negociações de dívidas com bancos credenciados na Federação Brasileira de Bancos. Para participar do Feirão Limpa Nome, é necessário se inscrever. E a boa notícia é que o prazo foi prorrogado até o dia 14 de março. Os interessados deverão ir até a sede do Procon e agendar o horário de atendimento. Repetindo o endereço, a sede do Procon fica na Avenida Afonso Pena, número 1612. Chino de Notícias Combate à Dengue. Mais um equipamento entra em funcionamento hoje. Mais agentes do Centro de Controle de Zoonoses participaram de capacitação para manusear o fumacê pela cidade. O novo equipamento foi adquirido emergencialmente pela Prefeitura. Hoje, ele já circula pelo bairro Tocantins. Sebastião Gouveia, morador da região oeste da cidade, aproveitou a passagem do fumacê para fazer um alerta importante. A população tem que fazer a sua parte. Porque não adianta eu cuidar, a Prefeitura passa com o fumacê, ajuda? Ajuda. Mas se a própria população não fizer nada, não cuidar, cada um cuidar do seu quintal, não vai resolver. Porque a maioria dos povos está dentro das residências. Então, a própria população tem que ajudar também, fazer a sua parte. Muito importante mesmo esse recado do Sebastião. O Aedes é um mosquito perigoso que pode ocasionar várias doenças além da Dengue. Infelizmente, uma morte em decorrência da doença já foi confirmada aqui em Uberlândia. Quadras do UTC recebem aplicação de concreto. Essa é a segunda etapa das obras de revitalização do Centro Municipal de Alto Rendimento. Já foram realizadas as retiradas dos pisos e a aplicação de mais de 160 metros cúbicos de concreto usinado. O serviço contemplou as quadras do Ginásio Homero Santos e Ginásio Doutor Eugênio. Edição desse ano do St. Patrick's Beer Festival terá três dias de duração. Cerveja artesanal, shows e gastronomia no estacionamento do Sabiazinho na próxima semana. O evento acontece na sexta, sábado e no domingo. O St. Patrick's Day conta com o apoio da Prefeitura de Uberlândia. Serão nove bandas e quinze cervejarias. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível. É hoje o primeiro circuito gastronômico no mercado municipal. A entrada é de graça e o evento acontece das seis até às dez da noite. O famoso queijo mineiro é o protagonista do evento. Mulheres em ação no Parque do Sabiá. O evento amplia a programação do Dia da Mulher e terá serviços gratuitos de saúde e beleza. Distribuição de brindes e um aulão de ginástica dançante. É na segunda-feira, a partir das cinco da tarde, no Parque do Sabiá. Agora vamos para uma reportagem especial. Desde 1975, a ONU comemora oficialmente o Dia da Mulher, mas o 8 de março já era celebrado desde o início do século XX. Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero com protestos ao redor do mundo, aproximando de sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Elas começaram uma campanha para exigir seus direitos. As condições de trabalho das mulheres eram ainda piores que as dos homens à época. Em 1917, um grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento é apontado como pontapé inicial da Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro pelo antigo calendário russo, que corresponde ao 8 de março no calendário gregoriano. De lá para cá, foram muitas as conquistas e ainda precisa acontecer muitas outras. Aqui em Uberlândia, diversas secretarias municipais estão sob o comando de mulheres. É o caso da educação. A secretaria tem uma importância gigantesca e demanda cerca de 34% do orçamento municipal. A secretária municipal de educação, Tânia Toledo, faz uma reflexão sobre a data especial. Acreditamos que oferecer às comunidades escolas públicas de qualidade para que as mulheres deixem seus filhos em segurança e possam procurar trabalho e meios para concretizar seus objetivos de forma digna é uma importante contribuição. A prefeitura de Uberlândia inaugurou mais uma escola de educação infantil no bairro Canaã e é muito prazeroso entregar uma obra tão importante para a comunidade. Com essas ações, efetivamente, mostramos que valorizamos a mulher com ações concretas. Na secretaria de administração da prefeitura, responsável por cuidar de todos os milhares de servidores municipais, tem outra mulher forte, a secretária Marli Melazo. Muito além do cuidado com os servidores, é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação que mais se ocupa o tempo todo do cuidado com mães, idosas e cidadãs em busca de ter uma vida melhor para elas e suas famílias. É o que nos conta outra secretária municipal, Iracema Marques. E a acessibilidade do nosso prefeito, ela não resume só apenas em colocar mulheres em cargos e comandos, mas simplesmente em criar políticas públicas que realmente vão favorecer as mulheres da nossa cidade no seu dia a dia. Faz com que as nossas mulheres se tornem mais independentes através dos cursos profissionalizantes que são oferecidos pela prefeitura, dos vários naikos que tem na cidade, dos crás que tem um acompanhamento para as mulheres que tem alguma dificuldade ou com elas mesmas, ou com a questão dos seus filhos. Temos aí o CEM, a Diretoria da Mulher, que está todos os dias atuado junto à Delegacia das Mulheres e junto à Defensoria Pública para atender mulheres na questão de violência também. A sensibilidade, aliada com a competência das mulheres, também tem presença forte em todas as ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias, de abastecimento e a sua integração à economia local e regional. Tudo isso sob o comando da secretária Valquíria Naves. Desde 1994, quando iniciamos no serviço de inspeção municipal, que era um serviço novo, pioneiro, inclusive, aqui em Berlândia, os cargos de chefias foram ocupados por mulheres. Os cargos da agricultura são ocupados por lideranças de mulheres. E na Prefeitura de Berlândia não é diferente. Cargos importantes são ocupados por mulheres. Não é só o primeiro escalão feito por secretárias, que o Adel escolheu várias mulheres para secretárias, mas nós temos pessoas muito importantes que são alicerces da Prefeitura. Eu posso citar a Viviane do Controle Interno, a Liris na Finanças, a Vilma na Tesouraria, a Mariana no Núcleo de Empenho, a Carina na Finanças. Então, assim, a gente está dando exemplos de mulheres que trabalham aí no bastidores e que fazem um papel importantíssimo para a cidade, que sustentam essa Prefeitura, elas e as suas equipes. Aqui, em nome dessas mulheres, eu quero deixar o meu abraço a todas as servidoras públicas, a todas as mulheres e dizer que, pelo menos na Prefeitura de Berlândia, o que a gente está vendo é a meritocracia. É a mulher conseguindo ser mãe, ser filha, ser esposa, mas ao mesmo tempo ser dedicada profissionalmente. Na cultura não é diferente? De acordo com a secretária Mônica Debs, grande parte das ações são promovidas por mulheres e, muitas vezes, para as mulheres. A secretária Mônica Debs também conversou com a reportagem da Rádio Nossa Cidade. A Secretaria de Cultura trabalha os 365 dias do ano, tentando fomentar a criatividade, comércio, confecção, o trabalho com as mãos, aquilo que une emoção, coração e razão. Na verdade, o nosso dia é todo dia e toda noite, mas se há um dia de destaque, que ele seja celebrado de uma forma positiva, de uma forma que enriqueça e qualifica ainda mais as nossas mulheres. A todas as mulheres a nossa homenagem de hoje e o respeito de todos os dias. Em nome dessa, que é mais uma secretaria da Administração Municipal comandada por uma mulher, a Ana Paula Junqueira, também responsável por conduzir os programas, as relações políticos administrativas, a participação popular e o apoio da sociedade às ações de governo. Por meio dessas mulheres que a Rádio Nossa Cidade destacou nessa reportagem especial, fica aqui o nosso reconhecimento a todas as servidoras, cidadãs e ouvintes. Terminou a nossa edição de hoje no nosso programa. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josué Barroso, secretária de Comunicação Social, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente. Mais uma vez, um feliz dia internacional a você, Ellen Melo, e a todas as mulheres do mundo. Muito obrigada, Renato. E você, ouvinte, fica agora com a mensagem da Prefeitura, veiculada nas redes sociais e na mídia, em homenagem a nós, mulheres, pelas vozes de várias outras. Até segunda-feira, Renato. A mudança que todos queremos para a sociedade começa primeiro, dentro da gente. Dentro da nossa casa e da nossa cidade. Neste mês, vamos mostrar todo dia ações da Prefeitura de Uberlândia que não são homenagens às mulheres. São compromissos. Com respeito. A saúde, a segurança, a independência. Com a vida plena de todas nós. Isso é mudança que fica. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura. E na Zé.